o vídeo eu nunca bem isso manda aqui você não colocou o número que eu vou só mandar aqui a nossa semana aqui beleza quebradinha só de quebradinha e a sua esposa a sua esposa vou te falar agora normalmente eu tô dizendo que é o caso dele tá mas normalmente o motorista que o de uber que usa sombra espelha em celular é pra filmar mulher e se eu pego tá ligado e a câmera dele tá virada para frente beleza e a maioria das vezes que eu me despego para fazer merda e se eu tô com o meu oitão e é poucas ideias para o motorista ela tem que ter nada lá olha lá trocou ah não é para filmar assalto acho que o cara que vai roubar o carro vai roubar a porra do celular também lógico ah mas o manda para nuvem né entendi 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 para filmar o vagabundo entendi para filmar o vagabundo é verdade eu acho que é seu dinheiro olha aí olha aqui na rua de cima vai meter vai meter ele fazia uma lei que você tava dos seus pessoal e segura do carro mano que tu vai perder ele tem que tá coitão não se dá coitão já dava pra puro poucas ideias respeita se ganha eu já não ganho o respeito ai porra onde quer sua casa? vou beber a água vou beber a água mas deixa eu beber a coquinha também porra onde eu bebo coca? o cara não ia no hospital? o cara não ia no hospital? o cara não ia no hospital? o cara tá boladão o cara tá boladão entra aqui primeiro à direita? não pode ir você mora aqui? eu moro lá em Caipas mas tem um antigo que mora aqui na rua Fluminense aqui em cima eu moro lá ela mora na rua do na adega do pai sabe ali a adega do pai? sim ai já falou que é da área ai o cara não vai deixar soltar não falou que é da adega do pai tá junto deixa eu almoço ainda agora deixa ela aqui ó entrou aqui pra você ver ela caralho vai roubar o carro vai roubar o cara o assalto você deixa tudo no carro você tem carro vai explodir sua cara não olha pra minha cara não caramba mano abaixa a cara apaga a luz abaixa a cara truta abaixa a cara eu tenho família que você vai me roubar aqui mano irmão caralho eu tô louco eu tô louco porra deixa eu com meus peidos eu peido mesmo peida lá lá vai peido vai falar que rapá se aparecer aí alguém no chat falar que não peida todo mundo peida porra o maluco puxou o oitão ali tu viu caralho pegou deixa eu ver de dúvida ah eu não peido ah eu não peido então mano vai no médico tem alguma coisa errada contigo se tu não peida vai no médico velho é sério essa porra vai no médico agora mas tem que ir agora porque tem alguma coisa no teu intestino que não tá legal todo mundo peida pode ser a mulher mais linda do mundo eu não peido peida ah caralho ó peida se for boneca peida demais peida se tu não tá peidando vai no médico hospital SAMU chama se tem plano de saúde aquele do helicóptero também chama também urgência se tu não tá peidando mano aqui porra assalto aí caramba mano abaixa a cara apaga a luz abaixa a cara truta mano mano eu tenho família aqui você vai me roubar aqui mano abaixa a cara abaixa a cara desligue o que falou do carro tá desligado tá desligado tá desligado tá desligado tá suave tá desligado tá desligado tá bom tá bom mano por favor mano por favor mano por favor abaixa a cabeça não vou te explodir tá bom tá bom tem um dinheiro aqui tem um dinheiro aqui abaixa o farol abaixa o desligue a luz do carro desligue a luz do carro desligue a luz do carro ô truta por favor faz isso comigo não mano ô não pega o passageiro aqui direto mano eu não vou tentar nada abaixa a mão mano por favor por favor não vou nem rir não vou nem rir porque essa parada já aconteceu com meu pai já tá ligado meu pai motorista de aplicativo porra já soltaram ele duas vezes já já soltaram o coronel porra deram o maior pedal no rubinho no meu pai deram o maior pedal no rubinho no meu pai porra 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 é foda mano tô rindo não não cara tá bom vou cara por favor faz isso comigo não mano você tem no bolso mano eu não tô rindo não 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 tô rindo do cara não eu tava rindo do meu pai não não tô rindo não não tô rindo não caralho eu ri do meu pai mano ô pai desculpa 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 alguém escorregou praia deram o pedal no rubinho no meu pai roubaram o carro dele deram o pedal no rubinho dele vergonha você é caralho você é caralho você é caralho vai roubar o Paulinho dele duas vezes a gente vendeu Paulinho Paulinho era branco Paulinho de macumbeiro escorrega alguém na moral velho ajuda meu pai vai corre aí Desculpa eu vou pegando no rubinho quebra isso ai você quebra isso ai porra eu vou pro inferno não é meu pai porra meu pai sabe ele chegou e falou Pô, deu uma pedala no Robinho aí eu falei, qual é, pai? não, o que? porra, sai do carro, caralho ainda bem que não foi um tiro, porra, ainda bem que não foi um tiro, caralho levaram o carro dele, porra meu pai, e do pai pode vamos ver, eu assar, tep, mas não tô rindo do maluco, eu tô rindo do Brasil, eu tô rindo do Brasil mano, por favor, cara, vai logo, cara, eu atento a comunidade, deixa eu sair fora, eu vou sair fora do bagulho, mano cala a boca, cala a boca, os minutos minutos na pala mas pode gerar bala aí, caramba, cala a boca aqui, o dinheiro, o dinheiro que eu fiz aqui não demora muito, não, não, leva só meu dinheiro, deixa eu ir pra mim, não demora, por favor, tá no meu tempo do bagulho sai fora do carro você vai levar meu carro? você vai levar meu carro? eu vou descer junto com você, você tem que ir pra saber, vai deixar ele vai levar meu carro, cara, ele levou o carro do baluco, galera, que filho da puta, rapaz o carro aí do Uber, ó, branco é carro branco, velho, carro branco não dá sorte pra Uber não, velho meu pai tinha o carro branco roubei ele duas vezes, ele deu ele pra ela roubei o mesmo aí, ó, vagabundo olha oitão, olha oitão olha oitão sai andando, sai andando senão eu vou te explodir sai andando essa porra é o que? um lança-míssil? você assistiu e tem um delay? só vai explodir os outros? vou te explodir, vou te explodir? isso aí atira ou lança-míssil? lança-granada, essa porra? explodir o maluco não sabe nem dirigir, é uma merda mesmo caralho, mano, na moral esse, esse, esse celular é bom, esse celular é bom, esse celular é bom gostei do, do aplicativo alguém escorregou o Prime obrigado por ter escorregado o Prime, hein na moral, pra, 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 pra matar a metinha, o, 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 o o nível da metinha aí, porra, vamos escorregar 20 Prime pra, pra eu ir dormir feliz esse é o último vídeo, hein já vou terminar a live mas não sai não olá, porque liberaram o laço do passarinho e da peste pela encosta que ele te cobrirá com as suas pernas com as suas pernas alguém escorregou o Prime e te confiarás a sua verdade será o teu escudo alguém escorregou o Prime e bloqueou Salmo 91 porra o Salmo 92 é esse aí mesmo? porque lá em casa tinha um alguém escorregou o Prime lá em casa tinha um tinha um calendário com o Salmo 91 e essa porra escrita não broquel o que que é broquel, chat? eu sou da igreja, porra mas eu não decorei a Bibliteira ué quero ver quem da igreja vai falar que decorou a Bibliteira eu sou da igreja mas eu só leio as figuras na Biblia só as figuras eu vou passando eu só sei ler as figuras o maluco levou o carro foi embora, mané acordou então que filho da puta o que que é broquel vítimas da sociedade como cidadão de bem é foda esses vagabundos, rapaz olha lá se fosse eu, tava com o meu oitão para dentro do bagulho para, 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 para para, para para, para para, para, para para matar dentro do meu carro mesmo para matar dentro do carro como vocês puderam acompanhar no vídeo é, foi só um trechinho que eu coloquei para vocês porque tem muitas coisas registradas porque até a bateria do meu telefone acabar ele registrou tudo o que aconteceu ele chegando em casa é, tirando o telefone do bolso mostrando as coisas que roubou como, como que ele me roubou caralho, na moral melhor vídeo do X-Race melhor vídeo do X-Race como é que eu nunca vi esse vídeo, velho two vididades você staat o�i está lá no meu dos prédios lá no caso do porte não vieram não ir, não vai vender olha aí, ó malagrão vai entregar para a polícia se fodeu eu vim lá na paisagem ele ficou fazendo mó opa se vai dar a poupa perda meu pedido não dá vontade de sair rebocando na porrada os porra desse vai trabalhar vagabundo porra, não posso fazer essas coisas não, caralho já fico como? porra nossa, isso é nada, isso é rastreio bora galera, não morão, já foi dois prêmios ai, falta dezoito, dezoitinho, dezoitinho humilde dezoito prêmios não ta desligando não vamos desligar não alguém escorregou o praia puta, só cacento algumas páginas do filme foram removidas para não ficar extensos e o vídeo completo está no canal Rei da Brasília eu to revocado Pô, caralho, o rei da Brasileira Caralho, o que porra é essa? Um comboio Meu amigo Caralho, até o boneco de adião Tá indo junto ali, mané É o Aquaman, velho O moleque tá levando o Aquaman ali, ó Que gay Isso não é na Índia não, olha lá Olha lá a placa Olha lá a placa, déjà vu 17 e 30, ou seja Vai cair esse comboio todo 17 e 30, déjà vu Caralho Você é louco, cachorreira Tchau, tchau, tchau Tchau